O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 28 de maio. Planetário do Rio tem hoje evento que une música e astronomia. Zoológico Municipal de Volta Redonda conta com biblioteca sobre rodas com doação e troca de livros. Corpo do deputado estadual Otoni de Paula Pai vai ser velado no Palácio Tiradentes. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom Dia. Será velado daqui a pouco no Palácio Tiradentes o corpo do deputado Otoni de Paula Pai, que morreu ontem em decorrência de um câncer. O repórter Paulo Vítor Viviani está no local e tem mais informações. PV, Bom Dia. Bom Dia Vicente, bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Um momento de despedida, mas também um momento de relembrar a alegria e a toda felicidade do deputado Otoni de Paula Pai, que nos deixou nesse final de semana. Alguns familiares, alguns amigos já começaram a chegar aqui no Palácio Tiradentes. É um momento histórico também. É a primeira vez que um velório acontece aqui na antiga sede do Parlamento Fluminense. Muitos parlamentares lamentaram essa perda, destacando sempre a alegria, o caráter, a fé e o cuidado do deputado Otoni de Paula Pai com as outras pessoas. Eu tive a oportunidade de entrevistar o deputado Otoni de Paula Pai em algumas oportunidades. É um deputado sempre pretencioso com a nossa equipe, sempre bastante solícito. O estado de saúde do deputado Otoni de Paula Pai pegou todos de surpresa através de uma fala do deputado Samuel Malafaia em uma sessão plenária realizada na Alerj. É que muitos não sabiam da gravidade da situação e acabou pegando todo mundo de surpresa quando o deputado Samuel Malafaia pediu orações para uma recuperação do deputado Otoni de Paula Pai. Ele deixa sua esposa, a dona Fátima, os seus dois filhos, o deputado federal Otoni de Paula, o doutor Renato de Paula e três netos, a Esther, o Israel de Paula e também o Otoni de Paula Neto. O velório começa às 10 horas aqui no plenário do Palácio Tiradentes e o sepultamento está marcado para começar às 3 da tarde no Jardim da Saudade em Madureira. Vicente, voltamos com você no estúdio. Obrigado, PV. É um momento de muita dor. Transmita a nossa solidariedade aos familiares, amigos e parentes que estão aí participando do velório daqui a pouco. Eu volto com você daqui a pouquinho. Obrigado. O deputado Otoni de Paula Pai nasceu em janeiro de 1953. Além de político, ele sempre teve uma importante atuação como pastor evangélico. O deputado estadual do MDB, Otoni de Paula Pai, morreu na madrugada desta segunda-feira. O deputado tratava de um câncer no fígado e houve piora nos últimos dias. Neste fim de semana, ele precisou ser entubado. O deputado Rodrigo Bacelar, presidente da LERJ, publicou nota nas redes sociais reforçando a tristeza pela morte do amigo. E lembrou que Otoni de Paula Pai foi um deputado atuante que conquistava a todos com seu carisma. O governo do estado decretou três dias de luta oficial. Em nota, o governador Cláudio Castro afirmou que a política fluminense perdeu um político atuante e um homem de Deus. Os colegas do parlamento fluminense lamentaram a morte do amigo. É com enorme pesar que recebo a notícia do falecimento do deputado Otoni de Paula. Quero manifestar os meus sentimentos aos familiares e amigos. Descanse em paz. Otoni, deixa saudades. Vamos sentir falta daquele sorriso, daquelas brincadeiras, daquele homem sempre feliz. Feliz até no momento de dificuldade ali no hospital, mas sempre glorificando a nosso Deus. Otoni, você deixou um exemplo de como o cristão deve se portar. Obrigado, meu amigo, por ter sido teu amigo. O companheiro de plenário de todos os momentos, sempre muito alegre, presente, comunicativo, sem ter nenhum problema de relacionamento com ninguém. Era uma presença no plenário sempre muito importante. Enfrentou seu problema com altivez e serenidade. Eu daqui transmito os meus pêsames à sua família. É uma perda muito grande para o parlamento fluminense. É a generosidade de pessoas como você que fazem o mundo tão maravilhoso. Agradeço por fazer parte do meu pedacinho de mundo. Um lugar tão feliz para se viver. Essa foi uma lembrança que eu recebi do querido Otoni de Paula Pai, assim que ele chegou aqui na Legio. O carinho dele e da esposa para comigo era imensurável. Hoje recebo com muita tristeza a notícia do falecimento dele. Mas também recebo com alegria de saber que ele, com certeza, por tudo o que plantou e pela aliança que criou com Deus, está na casa do Pai. O meu carinho imenso e eterno. Guardarei isso sempre no meu gabinete, meu querido amigo. Em fevereiro deste ano, o deputado Otoni de Paula Pai falou sobre a importância do Dia Mundial de Conscientização de Doenças Raras. Eu me sinto privilegiado de poder tomar essa iniciativa no sentido de conscientizar a população para abrigar, para ter essas pessoas acolhidas e respeitadas na busca de soluções, de tratamento, que essas pessoas, porventura, estejam sofrendo alguma enfermidade que são classificadas como raras. E eu me sinto prazeroso em fazer essa homenagem para a inclusão dessas pessoas na sociedade. Foi um deputado muito atuante. E como bem disse o PV, ele sempre nos tratou com muita educação e sempre com alegria fazendo o seu trabalho. Vamos agora ao nosso giro de notícias de hoje. O Planetário do Rio estreia hoje a programação Música nas Estrelas, um happy hour com observação do céu comandada pelos astrônomos da Fundação. A ideia é levar sempre artistas cariocas para se apresentarem todo mês no espaço ao ar livre do Planetário. Quem quiser pode levar sua cadeira de praia para o evento ou alugar uma no local. O Música nas Estrelas acontece das 6 da tarde às 10 da noite com venda de bebidas e frios para o público. Com a garantia do clima-tempo de que não vai chover, o evento gratuito terá show da cantora Jéssica Aio, acompanhada do violonista Ronaldo Malta. O projeto itinerante Biblioteca sobre Rodas chega ao Zoológico Municipal de Volta Redonda. O objetivo da Secretaria Municipal de Cultura é promover o acesso à leitura. As pessoas podem participar levando livros para doar, trocar ou buscar alguma história para ler em meio à natureza. O público também terá acesso à contação de histórias com autores de Volta Redonda, ação em parceria com a Academia Volta Redondense de Letras e uma encenação teatral para contar a história de autores consagrados. A biblioteca itinerante vai ficar estacionada na entrada do zoológico hoje e também nos dias 8, 11, 23 e 28 de junho. Vamos voltar agora ao vivo com o repórter Paulo Vitor Viviani que acompanha os preparativos do velório do deputado Tony de Paula Pai que morreu ontem em decorrência de um câncer. Paulo Vitor, é com você. Bom dia novamente, Vicente. Fazendo apenas uma correção do que eu disse anteriormente, o sepultamento será no cemitério Jardim da Saudade em Mesquita e não em Madureira às 3 horas da tarde. Em nome dos 70 deputados da casa, o Rodrigo Bacelar também emitiu uma nota de pesar, lamentando o falecimento do deputado Tony de Paula Pai, que eu vou ler para vocês. Abre aspas. Recebemos com tristeza a notícia sobre o falecimento do amigo Tony de Paula Pai, um deputado atuante que conquistava todos ao seu redor com carisma, fé, caráter e disposição para trabalhar. Vai com Deus, meu amigo. Fecha aspas. Mais um deputado que citou a alegria e o caráter, dentre outros parlamentares que, com certeza, vão passar por aqui e também lamentaram através das redes sociais. E além de decretar luto de três dias, o deputado presidente da casa, o deputado Rodrigo Bacelar, suspendeu a sessão plenária desta terça-feira, além das reuniões das comissões. Voltamos com você no estúdio, Vicente. Obrigado, PV. Bem, antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do Estado. Aqui na tela. Teresópolis, 21 graus, nuvens, bastante nuvens lá na cidade, cidade da região serrana do Rio. São Sebastião do Alto também com nuvens, 19 graus nesse momento. Cordeiro, também 20 graus com nuvens e Nova Friburgo, nesse momento, faz 18 graus com bastante nuvem. Nova Friburgo, que ontem registrou 9,8 graus. A cidade ficou entre as dez cidades mais frias do Brasil. Aqui no Rio, o dia amanheceu com algumas nuvens, mas o sol apareceu. Nesse momento, faz 22 graus. A máxima para hoje é de 27 graus. O Bom Dia Alerje termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerje, alerje.rj.gov.br. Um bom dia para você e até amanhã. O Bom Dia Alerje termina aqui.